Acho que a gente, os planos mudaram um pouco, mas nós estamos finalizando praticamente três contratações a nível de titularidade, quer dizer, se nós finalizarmos com o Douglas, evidente, o Rafinha veio para ser titular, o Thiago Santos veio para ser titular, é um jogador que nós achávamos importantíssimo para a qualificação e do plantel, e principalmente para atender uma característica que não tínhamos, e se o Douglas vier, se o Douglas vier, também vem para ser titular. Aí fecha, três contratações, já que ele tinha falado que era um lateral, precisava, um volante de marcação, veio o Thiago Santos, e Douglas Costa, então um ponto meia, ele joga de meia armador também, então meia, volante, lateral, o que vai faltar é o centroavante, o cabeça de área, e no meu ver, o Grêmio precisaria até de um zagueiro, mas vamos ver o que ele vai falar. Conosco, jogadores novos que estão chegando, jogadores que chegaram esses três, aí a gente pode montar um time muito competitivo, jovem, bem preparado, e ser bastante... O conceito de rejuvenalização está presente, eu já assisti pela manhã o treino inteiro, 60% do plantel lá é uma agulizada, é uma agulizada que tu olha de vez em quando, tu nem consegue identificar quem é. Então, nós mantemos esse conceito e entendemos que o conceito de formação para ganho esportivo e também realização financeira e econômica é fundamental para sobreviver a qualquer clube de futebol, e o Grêmio adotou essa estratégia e tem vendido e tem reposto. Quer dizer, não é simplesmente fazer por ocasião, vende, repõe e já tem em casa, muitas vezes, quase sempre, já tem em casa. Eu acho que essa política é a mais correta. Não, por quê? Pinte alguma de barbada. Foi mais ou menos isso que ele deixou claro, tá, agulizada? Então, contratações no Grêmio, Douglas Costa, Rafinha, Thiago Santos, e o restante, o Grêmio vai buscar o que tem em casa e se pintar alguma coisa, né? Algum jogador aí que esteja com um valor adequado, com o que o Romildo ainda, o que o Grêmio, a instituição Grêmio ainda deseja gastar, investir, aí pode ser contratado. Mas a ideia é investir no Douglas Costa, porque vai ser uma grana pesada, e focar no que tem em casa. Grêmio, deixa o teu like, mano. Eu tô fazendo isso aqui 10 da noite, mano. Eu só peço o like de vocês. Temos mais de 500 pessoas assistindo. Se todo mundo deixar um like, bate aí 500 likes rapidão. Vamos lá que a gente já vai continuar aqui a live, beleza?